ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Ministério Público do Amazonas investiga possível nepotismo em Benjamin Constant. Segundo as denúncias, a primeira-dama do município e o filho do vice-prefeito atuam em cargos comissionados. Renato Luiz Paiva da Silva, o filho do vice-prefeito, de fato atuava como médico no Hospital Público do município, mesmo sem registro no Conselho Regional de Medicina. Empresário se passa por policial durante discussão em postos de combustíveis e dispara contra um grupo de pessoas. Um homem foi baleado na perna. No esporte, vamos falar dos semifinalistas do Barezão 2020. E vamos mostrar ainda o resultado da grande campeã do desfile de Carnaval de Manaus. Mocidade independente de Aparecida, é a grande vencedora deste ano. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta segunda-feira, que começa agora. Olá, você é uma ótima noite. O Ministério Público do Amazonas investiga uma situação de nepotismo em Benjamin Constant, no interior do estado. As denúncias estão a atuação da esposa e do filho do vice-prefeito em cargos públicos e ainda a existência de funcionários fantasmas em órgãos do município. A Receita Médica é apenas rubricada por Renato Luiz Paiva da Silva, que segundo denúncias, exercia o cargo de médico de maneira irregular na cidade de Benjamin Constant. Ele é filho do vice-prefeito do município, Sebastião Dias. A esposa do vice-prefeito, Isonete Costa Moreira, também seria lotada como técnica de controle interno, mesmo sem ter o ensino fundamental completo em um cargo que exige ensino superior. Segundo as denúncias, ela nunca sequer compareceu ao trabalho. O Ministério Público apura as denúncias contra o vice-prefeito de Benjamin Constant, Sebastião Dias, e também as denúncias contra a esposa e o filho dele. Inicialmente, são ouvidas testemunhas para saber se Renato Luiz Paiva da Silva, o filho do vice-prefeito, de fato atuava como médico no Hospital Público do município, mesmo sem registro no Conselho Regional de Medicina. Renato receberia em média R$ 22 mil por mês. O pai dele, vice-prefeito, teve o salário de médico da Suzã suspenso pelo TCE por acúmulo de cargo, mas ainda recebe como vice-prefeito e também como aposentado pela Funasa. Por telefone, nós tentamos contato com todos os envolvidos, mas não tivemos nenhum retorno. Grave seu recado, você só será tarifado após o sinal. Grave seu recado. Apenas o prefeito do município se pronunciou sobre o caso. Esse rapaz, eu soube ainda há pouco, que teria tirado alguns plantões, mas nós já detectamos, eu fui informado pelo meu secretário, já afastamos ele da função e não sou ele como qualquer outro profissional que esteja atuando sem o CRM. Esse caso da Isonete, nós vamos corrigir com certeza. Se houver de fato ocorrido esse ato, nós vamos corrigir com certeza. É importante que haja sempre uma visão mais ampla do Ministério Público com relação a municípios do interior do Estado. Não é a primeira denúncia, nem será a última. Temos casos próximos aqui, como o de Iranduba, por exemplo, que vive em uma sucessão de descasos em função de uma má administração. Mudando de assunto, nesta segunda, as vítimas do incêndio que destruiu 10 casas no bairro São Lázaro, na zona sul de Manaus, contaram que os momentos de tensão foram horríveis durante o acidente. As famílias estão sendo atendidas pela defesa civil do município. Patrícia estava preparando o almoço de domingo quando viu a casa dela ser tomada pelas chamas. Ela conta que foi tudo muito rápido e só conseguiu pensar na filha de dois anos, que estava no quarto, no segundo andar da casa, dormindo. A única maneira que Patrícia encontrou para salvar o seu bebê foi arremessando-a pela janela. Meu desespero foi mais esse, entendeu? Salvar minhas duas filhas. Neste terreno, próximo ao Beco São Lucas, moravam seis famílias. Eles perderam tudo. No olhar de Ruth, a tristeza de um episódio que vai ser difícil de esquecer. Não dá para acreditar tudo que a gente vê, a família inteira desabrigada, morando de favor. É isso mesmo, né? Segundo relatos de testemunhas, o incêndio começou depois de um morador atear fogo em um colchão. Este é o cenário do que sobrou do incêndio que atingiu pelo menos 16 casas no bairro São Lázaro. No meio das cinzas, água e vestígios do que seriam objetos dos moradores, como cadeira, cama, eletrodomésticos, como geladeira, fogão. Aqui o senhor já conseguiu salvar as telhadas? É o estelhado. O estelhado da casa. O que restou, né? Porque tinha mais. Já levaram. Foi mais de uma hora de trabalho do corpo de bombeiros para conter as chamas. Eles usaram caminhões pipas, pois na região não há hidrantes, um problema comum em Manaus. Em toda a cidade só existem 170 aparelhos do tipo, sendo 140 públicos e 30 privados. A Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Assistência Social realizam o cadastramento das famílias atingidas. Até o momento, 21 foram identificadas. Líderes comunitários movimentam a população para arrecadar alimentos, material de higiene pessoal, colchonetes, roupas e calçados. Então, calçado, cobertores, enfim, tudo aquilo que puder amenizar a dor dessas pessoas, a gente vai receber aqui. O ponto de coleta é na Igreja Católica Bom Pastor, na rua Magalhães Barata, zona sul de Manaus. Vamos fazer a nossa parte, não é? E o motociclista morreu hoje depois de colidir com a moto em poste. O acidente foi no Morro da Liberdade, na zona sul. No local do acidente, a dor e o desespero tomaram conta dos familiares. O vigilante voltava para casa depois de passar a noite trabalhando. Ele perdeu o controle da motocicleta. O acidente aconteceu por volta das 6h20 da manhã desta segunda-feira, aqui na Avenida Coronel Pedro de Souza, no bairro Morro da Liberdade. Segundo informações da polícia, a vítima, identificada como Pedro Pereira da Silva, de apenas 28 anos de idade, estava vindo em sua motocicleta, modelo CB300, quando colidiu com esse poste de iluminação pública. O cidadão perdeu o controle durante a curva, ele vitava de moto, sem capacete, perdeu o controle aqui na curva, não conseguiu fazer a curva, veio a colidir com o porte e, chegando do SAMU, constatou o óbito no local. Outro acidente aconteceu na Avenida Arquiteto José Henrique, no Monte das Oliveiras. Um carro colidiu com a traseira de um ônibus de transporte coletivo. Uma das vítimas ficou com as pernas presas nas ferragens, mas foi socorrida com vida. Muita atenção ao trânsito. E mais notícias aqui do Amazonas, você vai ver agora com os nossos correspondentes no Giro pelo Interior. Em Boa Vista do Ramos, no Baixo Amazonas, o cantor Fernando Vieira, de 29 anos, sofreu um acidente fatal, quando a motocicleta que ele dirigia colidiu com um trator. O acidente foi por volta das 22h30 deste domingo, quando ele retornava para casa com o filho. Devido à gravidade do impacto, Fernando morreu na hora. Seu filho sofreu escoriações e fratura no fêmur e precisou ser transferido para Parintins. Fernando era cantor da banda Natos do Forró e era muito querido na cidade de Boa Vista do Ramos. Em Tefé, dois homens e uma mulher estão sendo procurados pela polícia por suspeita de roubar e ainda bater no proprietário de uma pousada. O crime aconteceu por volta de 9h20 da noite de ontem. Os três entraram no local, se passando por clientes e dizendo que queriam alugar um quarto. E em seguida anunciaram o assalto. Armados, ele renderam o proprietário e uma funcionária. Houve luta corporal entre um dos assaltantes e o dono do estabelecimento, que ficou bastante machucado, foi levado ao hospital, mas passa bem. Em Manacapuru, no Baixo Solimões, os policiais militares da Força Tática foram acionados via 190 para verificar a denúncia de que dois homens estavam armados na rua Cariolando Durães, no centro da cidade. Com a dupla, foi encontrada uma arma de fogo caseira e uma munição calibre 40, de uso restrito. Os suspeitos, juntamente com os materiais apreendidos, foram apresentados na primeira delegacia regional de polícia civil para os procedimentos cabíveis. De Manacapuru, Marcelo Bezerra, para o Jornal em Tempo. Obrigado aos nossos correspondentes. E aqui em Manaus, a gente fala sobre lei seca. Neste final de semana, houve fiscalização realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado. E foram flagrados 105 motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Durante cerca de 10 horas de operação, 34 veículos foram removidos ao parqueamento do órgão por várias irregularidades. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade para quem dirige embriagado é de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Se o condutor cometer essa mesma infração dentro de mais um ano, o valor da multa é dobrado. A lei seca não permite a direção de veículos sob efeito de qualquer quantidade de bebida alcoólica ingerida pelo condutor. E olha gente, se esse índice for superior a 0,34 miligramas por litro, o motorista é preso em flagrante. Então atenção, não vamos beber e dirigir ou faz uma coisa ou outra. E a seguir a gente traz mais um absurdo social. Um empresário que finge ser policial dispara tiros e fere um flanelinha. Os detalhes dessa história, depois de um rápido intervalo, agora são 18 horas e 28 minutos. E aí E aí E aí E aí E aí Mara!